O Goliath Foi uma mina rastreada que remonta a 1940, durante a luta na França, o exército alemão encontrou um mini-tanque de aparência estranha perto de um rio. Essa pequena engenhoca, construída por um designer francês chamado Adolphe K.S., era controlada remotamente e despertou uma ideia nas mentes dos alemães. Eles decidiram construir seu próprio veículo controlado remotamente, mas com um propósito específico, destruir tanques inimigos. Assim, criaram o Goliath, uma mina rastreada. Tinha cerca da altura de um joelho e um pouco mais comprida do que uma prancha de surf padrão. Dentro dele, podia transportar mais de 130 libras de explosivos superfortes. O plano era conduzi-lo próximo aos tanques inimigos e então, boom, eliminá-los. No entanto, o Goliath enfrentava alguns problemas. Era como um cachorro pequeno com uma coleira e precisava de um cabo longo, quase 700 metros, para conectá-lo à pessoa que o controlava. No entanto, os soldados inimigos rapidamente perceberam que poderiam cortar o cabo, tornando o Goliath inútil. Além disso, era super lento, como uma tartaruga sobre rodas, e facilmente ficava preso, pois não conseguia superar nem pequenos obstáculos. Para piorar, não era muito bem protegido, como uma caixa de papelão. Apesar de suas limitações, os alemães construíram mais de 7.500 Goliaths e até os usaram em algumas batalhas, como a luta para retomar Varsóvia, na Polônia, e a famosa invasão do Dia D. Embora não tenha sido um grande sucesso no geral, o Goliath pavimentou o caminho para armas controladas remotamente ainda mais interessantes no futuro, e não podemos esquecer que os Goliaths capturados até proporcionaram algum entretenimento para os soldados americanos que os encontraram. Rato explosivo Durante a Segunda Guerra Mundial, o Escritório de Operações Especiais da Grã-Bretanha, conhecido como SOE, era famoso por desenvolver todo tipo de ferramentas inteligentes e às vezes bizarros para lutar contra o inimigo. Eles criaram armas ocultas, dispositivos para assassinatos silenciosos e até explosivos disfarçados como objetos cotidianos. Mas com os ratos explosivos, eles realmente levaram as coisas a um patamar totalmente novo. O SOE reuniu cerca de 100 ratos mortos, cuidadosamente os cortou e então os encheu com um tipo especial de explosivo que não parecia muito perigoso. Em seguida, eles costuraram os ratos de volta, fazendo-os parecer o mais normal possível, pelo menos, tão normais quanto ratos mortos podem ser. Esses ratos armadilhados foram então estrategicamente colocados perto de caldeiras inimigas, como em fábricas ou usinas de energia. Quando um trabalhador descobria um rato morto, poderia simplesmente jogá-lo na caldeira para se livrar dele. Aí é que vinha a surpresa e a explosão dos explosivos escondidos esperava danificar a caldeira e causar uma interrupção significativa. Infelizmente, o plano nunca teve a chance de ser implementado. Os alemães, sempre suspeitosos, interceptaram o contêiner cheio de ratos mortos antes que pudessem ser usados. Então, sem explosões, sem caldeiras danificadas. Mas mesmo que o plano tenha falhado, acabou sendo um pouco bem sucedido. Os alemães, agora preocupados com a possibilidade de ratos explosivos se escondendo em todo lugar, começaram a entrar em pânico. Eles gastaram muito tempo e recursos procurando por esses roedores armados, desperdiçando tempo e energia valiosos com uma ameaça inexistente. Em um relatório, o SOE até afirmou que o transtorno causado aos alemães foi um sucesso muito maior do que se os ratos tivessem sido usados de fato. Mesmo que os ratos explosivos nunca tenham explodido, eles ainda conseguiram causar algum medo e confusão inesperados para o inimigo. O barco voador É uma máquina que é mais rápida do que qualquer navio, mas maior do que qualquer avião que você já viu. Isso é exatamente o que a classe LUM, também conhecida como aeroplano-ecranoplano, era uma maravilha da engenharia construída pelos soviéticos no final do século XX. Este o barco voador, como alguns o chamavam, foi projetado para ser um divisor de águas na estratégia militar deles. Pense nele como um gigante barco a motor superpotente que poderia deslizar logo acima da água, transportando desde soldados e carga até armas nucleares. Ele poderia transportar uma incrível carga de 2 milhões de libras, tornando-se uma espécie de caminhão de entrega voador para o exército soviético. O plano era usar este aeroplano para cruzar o globo transportando pequenos exércitos ou suprimentos em velocidades incríveis, tudo isso enquanto permanecia oculto dos inimigos. O aeroplano não era exatamente um avião, nem era um barco. Ele existia em uma categoria própria chamada de veículo de efeito de solo. Ao contrário dos aviões que decolam e voam alto no céu, o aeroplano usava um fenômeno especial chamado efeito de solo a seu favor. Esse fenômeno ocorre quando as asas se aproximam do solo ou da água, criando uma almofada de ar que ajuda a embarcação a levantar mais facilmente e experimentar menos arrasto, permitindo que voasse logo acima da superfície da água. Os soviéticos viram isso como a arma perfeita para usar contra seus rivais da OTAN. Eles imaginavam o aeroplano atacando submarinos inimigos e porta-aviões com ataque surpresa. No papel, parecia brilhante um navio de guerra rápido e furtivo que poderia transportar todo um exército. No entanto, as coisas não correram exatamente conforme o planejado. Embora o aeroplano fosse impressionante na teoria, ele tinha algumas limitações. O mau tempo e o mar agitado tornavam difícil e perigoso voar, e também não era tão indetectável quanto os soviéticos esperavam. No final, o aeroplano nunca alcançou seu pleno potencial. Quando a União Soviética entrou em colapso no início dos anos 1990, o projeto do aeroplano foi abandonado. Canhão de ar Todos nós já vimos poderosos canhões lançando foguetes e mísseis em filmes de guerra, mas você já ouviu falar de um canhão que dispara ar? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas conceberam uma das armas mais estranhas já criadas, o canhão de vento, também conhecido como o Windy Cannon. Este não era o seu típico canhão. Em vez de disparar balas ou mísseis, o canhão de vento era um tubo de metal gigante com 35 pés de comprimento e 3 pés de largura que apontava para o céu. Ao contrário de outros canhões que disparavam balas ou mísseis, o canhão de vento tinha um propósito diferente. Em vez de derrubar aviões inimigos diretamente, foi projetado para usar uma explosão poderosa de ar para perturbar a luz. Aqui está como funcionava, uma mistura de amônia e gás de hidrogênio explodia dentro do canhão, criando uma forte rajada de vento que supostamente poderia empurrar aeronaves inimigas para fora do céu. Pelo menos, teoricamente. O alcance efetivo do canhão de vento deveria ser de cerca de 150 metros, o que parece impressionante, mas na realidade não era muito eficaz. Em 1945, eles até montaram um em uma ponte sobre o rio Elba, esperando usá-lo contra aviões aliados. Infelizmente, a explosão de vento que produzia não era forte o suficiente para causar danos reais ou perturbar significativamente as aeronaves. Após todo o esforço e recursos investidos em sua construção, o canhão de vento acabou sendo uma decepção. Aconteceu que um canhão de ar gigante não era exatamente a arma maravilhosa que os nazistas esperavam, e o projeto foi eventualmente abandonado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.